Apocalipse 4 Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a Jaspe e Sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas.